Se me apaixonei Não foi porque eu quis Vivia No outono intenso Coração Dormia em mim Se me encantei Não foi por nada mais Do simples a beleza Que vive em ti E me traz Em ti me traz Por todas as palavras Que eu puder dizer Não chegaria perto Do que sinto por você Por todos os meus quadros Que tente ousar pintar Jamais conseguiria Colorir de qual mar Qual mar Qual mar Se me apaixonei Não foi tão planejado Vivo inesperado Coração Triste tocado E se me encantei Em mim Não foi por qualquer coisa Foi por uma estrela Linda Que brila e cintila Em ti Em ti Finda Coração 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 Crazy Am escapen Se me apaixonei, não foi tão planejado Vivi o inesperado, coração triste tocado E se me cantei, não foi por qualquer coisa Foi por uma estrela, linda Que brilhe cintila Em ti, finda Que brilhe cintila Em ti, finda